Tô filmando aqui, minha mãe tá fazendo, tá temperando aqui, cortou o peito de frango, né, que rende bastante, glória a Deus. Multiplicação, multiplicação do peito de frango. Aí ela tá temperando aqui, né, aí tá passando aqui, né, cortou aqueles bifinhos abençoados, né, fez aquele temperinho, né, botou salsinha, alho, enfim, né, aquele tempero, né, e agora ela tá aqui, né, dando essa, né, passando aqui, bife por bife, né, pra poder entranhar o tempero, né. Depois a gente vai tá colocando uma outra vasilhazinha que a gente tem, né, tampa, né, pra tá, poder curtir bem esse tempero. É, tem que aproveitar, né, tem que... E, né, aqui um bifinho de peito de frango, né, é muito bom, e a saudade. Filé, 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 né, me corrigindo aqui. Aí ela tá aqui nessa benção aqui, entendeu? E depois eu vou tá mostrando pra vocês, né, Deus vai tá dando graça, eu vou tá gravando um vídeo aí, mostrando ele, é, fazendo ele só, é, empanado, né, depois eu vou tá mostrando, né, gravando aí. Mas tô mostrando aqui só que ela tá aqui na empolgada aqui, né, animada aqui, dando muita glória a Deus, né, que tudo tem que dar graça a Deus, glória a Deus, né, mãe, por esse alimento que Deus nos dá. Tem que agradecer o Senhor. Graça. É graça, né, tem que agradecer a Deus, porque aquele ovinho, não reclama do ovinho, não, agradece a Deus, aquele arrozinho, né, muito do que ele feijãozinho, quantos estão querendo um ovinho, né, um arrozinho, então a gente tem que agradecer em tudo dar graças, né, porque essa é a vontade de Deus. Então a gente agradece a Deus pelo alimento, pelo pão nosso de cada dia, né, que o Senhor nos conserte. Aí eu tô aqui, tá aqui na tempero aqui, curtindo aqui, né, a gente, hoje ela tá, deixando com ela essa parte aí, né, distribuição de tarefa, né, e hoje é ela aqui, do tempero, né, depois eu vou estar preparando, né, glória a Deus, né, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom, Deus abençoe a todos aí e é Deus suprindo todas as nossas necessidades. Graças a Deus por tudo, que ele é maravilhoso. Graças a Deus. Obrigado.